Oi gente linda de Minhama, tudo bem? Cheguei pra falar com os meus alunos e com quem quiser, é claro. Bom, vamos lá. Se você conta a história. Então, o rapaz subiu a torre para alcançar a janela da sua amada e ao chegar lá encontrou com ela e ela imediatamente reagiu. Dois pontos. Pula pra próxima linha. Travessão. Nossa, como você chegou aqui? Por exemplo. Então, a forma de você falar, colocar por escrito essa fala dela, nossa, como você chegou aqui, é uma fala com dois pontos e uma travessão. A fala tem que ser um parágrafo só, tá bom? Ou seja, num texto, numa narrativa pode ter um parágrafo de uma palavra só. Oi. Que é a fala travessão e tal. também pode ser feito com aspas, tá bom? Tanto pode ser feito com os do travessão, quanto os das aspas. Alguns autores preferem colocar na mesma linha. Ela disse, ela disse, dois pontos, aspas, nossa, como você chegou aqui? Vou colocar aqui por escrito, tá gente? Isso dá um trabalho na hora de editar, viu? Colocar esse negócio por escrito. Olha o trabalho que vocês me dão. Olha o trabalho que vocês me dão. Olha o trabalho que vocês me dão. Estão brincando. Alguns autores utilizam isso na mesma linha. Eu confesso a vocês que não é a minha preferência. Eu gosto das coisas bem organizadinhas. Meus alunos sabem disso, né? Eu gosto de tudo muito bem organizadinho. Então, eu acho melhor. E quando eu leio também, tá? Então, a gente pode ter a situação em que a fala fica na mesma linha ou no outro parágrafo. Assim, com aspas ou com travessão, tá? Se você prefere usar o travessão, não deixa na mesma linha, não. Não vai dar certo. Não vai ficar legal, tá? Na opção pelo travessão, tem que ir pra outra linha. Ela disse, nossa, como você chegou aqui? Na opção pelas aspas, pode ser na mesma linha ou na outra linha. Muito mais bonitinho na outra linha, tá? Tá bom, minha gente. Então, é assim, se você está na escola, sua professora, seu professor pede pra você escrever uma narrativa. Dentro dessa narrativa, você vai colocar uma fala. Por favor, organize o seu texto, tá certo? Tá, e assim, se você disser, nossa, nossa, como você chegou aqui? Disse ela, né? Nossa, como você chegou aqui? Exclamou a moça. Aí a gente vai ter essa forma assim. Travessão, a fala, outro travessão e o complementar. E o complemento aí, né? A parte que não é fala, tá bom? Você separa entre travessões o que é a fala. Da mesma forma, entre aspas, aquilo que é a fala, tá bom? Vai ficar dentro das aspas ou dentro do travessão somente o que é fala da pessoa, da personagem da história, tá? Tudo que é o narrador falando fica fora do travessão, fora das aspas. Tá certo? Assim. Ó. Exclamou ela, é o narrador falando, tá bom? Tá bem, a gente. É fácil. Por favor, quando você estiver na escola. Eu sei que o tempo da produção na sala de aula é tão curto, né? O professor precisa daquela tarefa. A gente precisa avaliar pra poder explicar o que o aluno ainda precisa entender. Então, você tem pouco tempo pra fazer, escrever aquela redação. Tem que vir a inspiração, tem que vir a concentração. A sala de aula toda cheia de menino bagunçando. É difícil. Eu sei. Mas, tenta se organizar, tá bom? Ao escrever o seu texto na escola. Tá bom, meus amores lindos. Curte o vídeo. Compartilha com seus amigos a sua sala de aula e etc. Se inscreve no canal. Beijo pra você. Tchau.